Em forma de homenagem ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o SENAC em comemoração ofereceu de forma gratuita vários atendimentos como estética corporal, facial, massagem e tratamento capilar para as mulheres de nossa cidade. Falamos com a professora Eliane Felipe, que rapidamente fez uma avaliação de como foi este dia. Nós atendemos em torno de mais de 100 pessoas, foi pouco divulgado, mas nós tivemos um atendimento maravilhoso. Atendimento com massagens facial, esfoliação de pele, máscaras calmantes. Aqui no salão nós tivemos atendimento de escova, hidratação e corte. Teve uma demanda muito grande, foi muito bom. O dia foi bem produtivo. As alunas de hoje, tanto de cabeleireiro como técnico de estética, de cabeleireiro já terminaram o curso, já estão aptos a trabalhar e foram convidados a participar desse dia, que não é o dia 8, é o dia 9, mas em intenção de todas as mulheres, a gente está aqui oferecendo nosso trabalho. O pessoal do técnico de estética, de Cacoal, se mobilizaram também, que nós ontem estivemos lá, o mesmo trabalho, e vieram também proporcionar esse dia bacana para a mulher, que é tão especial. Essas pessoas que trabalhou aqui já foram formadas pelo Senac? Sim, já foram formadas. A semana passada eles terminaram o curso, já tem em torno de uns 10 dias. Já está pronto para o mercado de trabalho? Já, já está pronto para o mercado de trabalho.